Como bugar o escâner do YouTube Viu como que faz? Salve garelinha do YouTube, beleza? Vitor Zueiro na área Hoje lhes trago a quinta noite de FNAF Galera, se tem uma coisa que vai acontecer É eu passar essa noite Eu vou passar, velho Vocês vão ver Ah, shit! E aí 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 A luz acabou, né? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL